O 29 de maio de 1936 Ele tem mais de mil canções gravadas, eu falo gravadas Quando a gente começou a primeira vez eu pensei que era composta Mas na verdade são mais de mil canções gravadas É um número expressivista Eu acho que poucos compositores no Brasil alcançaram essa marca de mil canções gravadas Os artistas que gravaram coisas de João Gonçalves Genival Lacerda, Mareneio, João Linguinho, Zeca Baleiro, Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Bilio de Campina Tem que ter um carregozinho, Bilio, entre outros Boa noite João, é muito prazer recebê-lo Eu não tenho nem palavras para agradecer essa homenagem tão grande Tanta gente bacana aqui me abraçando Tirando fotos comigo É uma alegria muito grande, vocês podem acreditar Mas eu fico mais feliz ainda porque estou vivo E essas homenagens a gente vivo é muito importante Depois que a gente bate as botas Depois que a gente bate as botas Aí cada um quer pegar uma beirinha com sal para se promover E a gente fazia um bate-papo musical e entrando nesse pontapé Já que você falou que o que você sabe mesmo é fazer música João, o seu processo de composição, como se dá o pontapé inicial dele? Se você parte de alguma melodia ou você faz primeira letra, como funciona com você? Eu comecei a fazer as paródias E chegou um amigo lá em casa e disse Bom, rapaz, quer que eu não faz música? E esse amigo foi Zé Preti Eu digo, rapaz, eu não sei não, como é isso aí? Como é que o Rozinho fazia? Saiu e fazia, batendo na caixa de força E ligou a festa e eu vou fazer também Eu achava que tinha uma coisa diferente Tinha que ser músico Tinha que aprender música Tinha que saber tocar alguma coisa Eu sabia tocar Mas aqui ninguém toca quando é criança Não servia para compreender Aí eu comecei fazendo Eu fiz minha Margarida Eu fiz Negra Joana E o Sr. Zolanda gravou E foi acontecendo Com sucesso na região Aí eu continuei fazendo Foi assim que eu comecei E estou hoje até aqui Cheguei até aqui na beira do assinamento Vamos à música que me deu nome E me deu um ALP O primeiro do ALP Severina Chiqui Quem me conhece Menina Chiqui Quem botou uma boutique para a vida melhorar Desde o garoto que não quiser com a janela Faço aqui na esquina Fazendo a cena pra ela Ele tá de olho 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 Antigamente o menino Coitadinha era muito Tinha de mim Que namorada Mas hoje em dia Só porque tem a boutique Pensando bem no nosso amigo Ele tá de olho 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 Mas se ele não dá confiança Pelo eu acho que ela tem que Ele tem que dizer que a jovem Desde o garoto que é insistente Não desiste Na vantagem ele persiste Dizia pra achar Hoje ela vem Nas relações das músicas Que eu recebo da Arcade Ela vem Três, quatro vezes Todo mês Então é uma música Que pra mim É uma música santa Esse menino é chiquinho Vem ler Vou minha margarida Não tenho peito Coração Vou trabalhar De jardineiro Pato pede Pega pita Pega o santo Não pede Pega pita Aí Eles falaram Cheio de Duplo sentido Mas como assim Duplo sentido Esse negócio de Pega pita Pega pita É uma raminha Que tem no mato Que pega e faz Agarra nos pés Aí eu acordei Pra isso aí Aí o que eu Queria fazer Aí eu montei Vou botar uma pimentinha Uma pimentinha Parecido Pega pita E aconteceu Que Depois Uns cinco anos Depois Terceiro ou quatro Ele foi gravado E botaram Aperito E ele não Sentiu Por causa disso Porque quem é Da minha época Conheceu Antônio Emiliano Uma violonice Que tocava Lá na Estação Velha Na Maria Fumaça E Antônio Eu digo Mas Antônio Estou querendo Fazer uma música Falando de Campina Grande Ele disse Então eu vou te dar Vou falar tudo Que eu sei Tudo de Campina Então Antônio Me falou Do assunto velho Que tinha Um bar flutuante Aquela coisa toda Das meninas De tudo Até Da casa de frutos Aquela coisa E eu montando Tudo aquilo E fiz Campina Deutrona Eu vou falar Das coisas Após que passaram Em Campina Grande Que é que pôr pra trás Do forró De Adel Se enganou Por lá Pula Baranda Quem não bota Nunca mais Vamos entrar Ao reino Para Petrópolis Do tempo Da cura Do café São Brás Hoje é Puxa De Macaíba Alta Vida Grande De recordação Hoje é Puxa De Macaíba Hoje é Seu passado Que me der Inspiração Puxa De Macaíba Alta Vida Grande De recordação Puxa Puxa De Macaíba Hoje é Seu passado Que me der Inspiração Hoje é Seu passado De Macaíba De Macaíba De Macaíba De Macaíba De Macaíba De Macaíba Puxa De Macaíba De Macaíba De Macaíba Hoje é Seu passado Que me der Inspiração Puxa Puxa De Macaíba De Macaíba De Macaíba De Macaíba Tá mandando mais Dizendo Ó Tá vivendo Com doente Recordação Puxa De Macaíba Alta Que me der De recordação Puxa De Macaíba Hoje é Seu passado Que me der Inspiração Puxa De Macaíba Alta Que me der De Macaíba De Macaíba Puxa De Macaíba Hoje é Seu passado Que me der Inspiração Esse é A menina Guapapá Quem poma Pescaria Vai Puxa 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 De Macaíba Dom Puxa Puxa A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O bólico desacava, o bólico desacava. 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 E disse, é, rapaz, por que tu não faz coisinha melhor, tu só faz safadeza, mas tu faz coisinha boa que eu gravo. Aí foi justamente mesmo, quando eu mandei um lugar ao som, a verdade dói, e mais umas seis músicas, essas se destacaram, né, por isso que eu tô falando nela, e pra RCA, porque ele gravava na RCA nessa época. Aí, mas ele adoeceu, tava meio rincos, e foi pra Copacabana, e deixou o material na S.A. Depois eu, e o Dominguinhos ligou pra mim, e disse, João, eu aqui, pensando que ele foi gravar na S.A., e disse, eu me achando aqui no material do Luiz, e contei aqui umas músicas tuas. Você quer que eu grave? Ele disse, grava, grava aí pra gente. Pra gente não, eu vou gravar pra você. Não fiz nada. Aí gravou, né, um lugar ao som, né, e a verdade dói, e foi gravando, tentando sobreviver. E, ao todo, dava as 8 músicas, foi gravada por Dominguinhos. Esse material era pra Luiz, mas como ele deixou o material lá, e Dominguinhos gravou, e eu achei muito bom. Ficou muito bem com o Dominguinhos, né. E Beril também, Beril recravou essa canção, né, Lugar ao Sol. Então, Beril, por favor, Beril. Obrigado, Beril. Olha, quero mandar um abraço pra toda a nação forrozeira no geral, e particularmente aqueles forrozeiros de pé e também cabeça de cérebro. Com alguns, o Luizinho Carrijo, essa tropa que tá aqui, a tropa de foto, desse exército. Aliás, eu chamo os cangaceiros ragunços da nossa cultura. Isso tanto no palco, como nos fuxicos, e onde você andar por aí afora. E meu modo irreverente vai ser o que vê. Tem alguém que diz que tem um compositor na Paraíba, no Brasil, que é o Pelé. E eu já chamo o João do Garrincha e gosto mais do futebol de João, pela sua humildade. E todo o acervo que o João tem é disponível. Pra mim, sempre foi, gravei várias músicas de João, pregada doméstica, por exemplo. Eu tava em Natal, do Forró da Lua, que o mestre Dominguinho chegou. Lá em Marco Lopes. Aí passou uma criatura e disse, beleza, eu canto um trouxe aí de Aline Julião, e depois canto de João Gonçalves. Alguém levei no meu botão? Aí, vira lindo. Minha empregada é uma gata, minha mulher tá com roupa, quando ela vai fazer compras, eu fico em casa na boa. Me lembro de tomar banho, peço pra dar um sabão, e ofereço um aumento, um bondadinho, um bom pra trás. Me lembro de tomar banho, empregada, doméstica, bonita e boa, faz uma horinha extra, um diz que chega a patroa. E vai, meu amigo, pegaram um ágil, aí subiu um daqueles troços bem bacana, bem arrumada. Velho maconheiro da terceira idade. Tanto negócio de dar, calma minha filha. Eu digo, eu não vou ter contato com o João, e dominguinho deu uma risada e tinha caído com os avôs de boa. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos bolir nesse negócio. Aí eu mudei, vem de empregada, secretária doméstica, bonita e boa, mais uma hora e a... Quer dizer, isso é uma história, por ali. Aí quando chegou, esse é a Dielino, velho, sacado. É a Dielino, aí eu me lembro, esse eu não tenho boas recordações, é aquela do Rápido Argumento. E a gente cantando, 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 na frente de um legão. Olha os braços, mandando a cerveja e tudo, eu digo, não, 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 fez troço aí, parece que nascimento não fica. Vai cuidar do teu marido, deixe a minha vida em paz. Vizinha fofogueira, assim também é demais. Vai cuidar do teu marido, deixe a minha vida em paz. Aí comecei a criar um menino mais fácil, agradeço a todos esses rapazes. Mostra mais um, que foi sucesso também? Eu estou nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou amadu, mas eu estou nas bocas. Oi, tudo isso aí foi da meta desse outro. Mostra em outra. Tá mais recente? Não, deixa eu ver aqui. Ó meu benzinho, estou me atendo malho, que você no seu trabalho ganha bem demais. Você tem charme e capacidade, as fofogueiras na verdade não fazem o que você faz. Não é escopera, nem arrumadeira, nem manchas nada de forno a fogão. O que interessa é que você é boi, na saída da padrô, quebra o galho do patrão. O que interessa é que você é boi, na saída da padrô, quebra o galho do patrão. Aí depois eu disse, ele disse, vamos fazer outro. Aí ele mesmo escolheu o título do disco. Eu comecei a produzir alguns trabalhos dele, em CD. Aí ele disse, pronto, você vai gravar essa música aqui. Escolheu e eu gravei. E já deu o título do disco. E tocou muito. Você diz que não me quer, porque eu sou pau pelado, raparigueiro e pinguço. Sou cabra desmantelado, me chamando e perrapado. De mim não quer nem saber, a terra que come pobre também vai comer você. A terra que come pobre também vai comer você. A terra vai te comer, a terra vai te comer. A terra que come pobre também vai comer você. Repara que saiu da cabeça desse homem. Orgulho não vale nada, essa vida é passageira. Você vai pra onde eu vou, que você queira ou não queira. Meu bem, não me discrimine, porque eu gosto de você. É nova, bonita e nobre, mas a terra vai comer. Tocou muito. Aí o feijão vem mais maneiro. Foi. E uma que eu gravei, escolhida por ele também. Eu digo, rapaz, não sei que eu tô assistindo não, rapaz. Ele disse, eu vou fazer, você vai gravar e vai chamar Abilinho Campina. Pra participar dessa gravação com você. Aí eu gravei. Passe a corda no coqueiro, trepe firme, camarada. Maricóis, a bolsa e todo uma guerra. Menino, a gente ligou, ninguém tá suando, morada. E vai no saco, mas a gente tá rolando a cara. Batendo pra você, pulando, dando pincade. Tanto pincade, pulando, 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 pincade. A gente conhece. Se não me engano, essa música é de 88. Que fala assim. Roberto também. No meu nordeste, para falar a verdade. Rindo pra qualquer cidade, o turista se dá bem. Mas eu repito, sem refletir um segundo. Que o maior São João do mundo, só Campina Grande tem. Mas eu repito, sem refletir um segundo. Olha a letra. Que o maior São João do mundo, só Campina Grande tem. Vai fundo, minha gente, vai fundo. Pra Campina Grande, pro maior São João do mundo. Vai fundo, minha gente, vai fundo. Pra Campina Grande, pro maior São João do mundo. No parque do povo, tem uma trilha, tem dança de rock e violeiro. No parque do povo, tem pirita, tem mulher boa e sanfoneiro. No parque do povo, a gente dança, pra rachar a mocotó. No parque do povo, é a barriga, o morro. No parque do povo, tem uma trilha, tem uma trilha, tem uma trilha, tem uma trilha. No meu norte, é de Parabra, na verdade. Rindo pra qualquer cidade, o turista se dá bem. Mas eu repito, sem repreender o segundo, que o maior santo é o mundo, só a campina é grande bem. Mas eu repito, sem repreender o segundo, que o maior santo é o mundo, só a campina é grande bem. Vai fundo minha gente, vai fundo, vai campirando o maior santo é o mundo. Vai fundo minha gente, vai campirando, vai campirando o maior santo é o mundo. No parque do povo é pequena, que dança de rock em pioneiro. No parque do povo é pequena, que dança de rock em pioneiro. No parque do povo a gente dança, pra achar o meu pacote. No parque do povo é até mal do porró. No parque do povo é pequena, que dança de rock em pioneiro. No parque do povo é pequena, que dança de rock em antigo. No parque do povo é pequena, que dança de rock em grande. Amém. O cabelinho do sol e azul, o cabelinho do sol e azul. Tentando lembrar, mas tá bom. Mulher só gosta de cabra ruim. Mulher só gosta de cabra ruim. Exatamente. Diga a honra de fazer. João. Celebre. 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 Mulher só gosta de cabra ruim. Mulher só gosta de cabra ruim. Mulher só gosta de cabra ruim. E é por isso que eu sou assim. Essa música eu tive a honra de ganhar a parceria com o João Gonçalves. Muito bem. Procura de 50,00. O amei. Ah, achei um roberto! Olhe. A... San João tá diferente, achtão, tá nois e nada a gente. A caninha vibra na frente, Tô puxando do foie Você Tô puxando do foie Tá melhor É muito mais prazer Vou só, tô com muito grande Tá melhor Tô puxando do foie Tá em suor Aí eu não consigo dar certo Aproveita que vai melhor Se requebra no salão Tá me cuido, porra Que não pode o gofio Só te machucar, eu vou Romponei no pôs do foie Viva se não é melhor Eu sou um dos maiores passos da música, eu estou muito feliz, a pessoa que estava de 80 anos, Belix, é bom demais, né? Olha a minha criança, você que está aí sentada, que coisa linda, eu estou muito feliz. Pode olhar pra mim, toma pra mim, eu estou muito feliz, e eu vou tentar uma música oferecida a você, que é tudo que você está aqui pra mim. Música 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 pra mamar da vaca, mamar isso, mamar aqui, mas é, vamos fazer um negócio aí pra ver se a gente história aqui, né? O que que é? Você quer que mande uma gaga, formar uma porta, assim, meu pai quando era vivo, ele dizia o seguinte, que segure as suas casas, porque eu boto assuntos, né? Eu tinha esse, então vamos fazer um tigue, vamos falar da gavidinha, isso é gavidinha é o amor, aí duas horas depois ele dizia aí, o que é que tu achou aí, o caderno, isso que é o que entra aí, e foi isso aí, o que saiu, a beleza aprendeu, tá estourada na Europa, né, Brasil tudo, depois o Brasil, aí veio, no exterior, a música tá lá, a camisinha tá aqui no exterior, fazendo zoada lá, né? Essa menina vocêinhou, mochou de mim, eu vou rolar, mala pra ver você. Eu quero ver você lhe dar um pico na resta E com as roupas você vai se descer Enviada no caldinho do mundo e me cantando Achando que você gostava de me chupando Achando que você gostava de me chupando Achando que você gostava de me chupando Dentro do saquinho, toda congelada Colocou em sela, você era descomprada Alguém empurrou, correu a pé E também a mãe me cola Enviada no caldinho do mundo e me cantando Achando que você gostava de me chupando Achando que você gostava de me chupando A mãe me chupando Quando eu nasci na minha mãe, minha mãe Eu me dei mal bezerro injetado Eu me dei mal e tudo que eu tinha feito Eu já deixei o seu tempo acostumado Eu tô de grande E eu me dei mal bezerro injetado E eu te supreme, que você gostava de me chamar E eu te recomendo E você me germar E eu te amo Música 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 Música